MÚSICA É simplesmente arrepiante aquilo que acaba de acontecer aqui em Antália, na Turquia, no sul da Turquia, o hino nacional de Portugal da Turquia para todo o mundo. Há pouco também ali a imagem de José Paisana e de Mónica Jorge, muito se deve também a Mónica Jorge, diretora técnica nacional, o êxito desta geração sub-19. Estamos em direto a partir de Antália, bem-vindo, comentários de Nuno Santos, Eurosport, a partir da Turquia. É o primeiro campeonato da Europa de Portugal, Portugal que, recordo, para quem não tem seguido, de facto, a carreira espantosa desta equipa sub-19, conseguiu eliminar, nomeadamente, a Noruega e também a Bélgica, com um golo de Mónica Mendes, no último minuto, com uma vitória por 2-1. Joga-se este Portugal-Espanha, seguramente um jogo a ser seguido por milhares de portugueses em todo o país e também em todo o mundo. É um jogo de grande interesse, é uma grande geração, todo gosto em levar até si toda a incidência desta Espanha-Portugal da meia-final do Campeonato da Europa. Joga Andres, muito respeito também da real vida pela seleção portuguesa. Atenção a este primeiro momento, remate nas mãos de Bárbara. Guarda-redas do Tchavelha. Décimo terceiro jogo a nível de seleção sub-19. Atenção ao primeiro, Mónica Mendes. É uma das mais internacionais de Portugal, sub-19, vai no seu jogo 25. A Mónica, atenção ao Portugal, bola à linha, cruzamento é perigoso, das mãos para já de Dolores Galhardo. 11 minutos na primeira parte, Portugal finalmente começa a impor o seu futebol aqui em Antália, no sul da Turquia. Atraso para Dolores Galhardo. Este é o primeiro dia do resto da vida da amizade do futebol feminino português. Daqui para a frente nada será igual em Portugal. Atenção aqui a rosca agora da Mónica Mendes, a sobra rapidamente para Pontelha, dispara para a grande área, pode marcar a Espanha. Atenção, remata e enchei no posto. A oportunidade de ouro para a Espanha. Ainda Torracilha, mete ali no espaço, tira depois Anaís Oliveira. Garcia. Bom jogado agora por Pontelha, pode pensar aqui a ganhar perigo a seleção espanhola, grande velocidade de São Pedro. Para a grande área está também, Torracilha já passou, vai à linha, vai partir cruzamento. Atenção aqui, sozinho deste lado está Calderón, vai rematar e grande parada de Bárbara. Defesa espantosa de Bárbara Santos, tenta tirar Matilde Fidelgo. E lá está São Pedro, é basicamente a jogadora que é o arquiteto, de facto, deste ataque da Espanha. E tivemos há pouco, em direto dos Estados Unidos, a Edith Fernandes. Também ela interessada em saber como decorre nesta altura este Portugal-Espanha. Lá vai Alexi Potelha. Silva. Portugal novamente para o ataque. Atenção vai ser aqui, remate, atenção e acende o gol do Portugal. Ponta P, mãos de manteiga de Dolores Galhardo, era perfeito. Na entrada, no primeiro minuto, para prolongamento, rebate cheio de alma de Melissa Gomes. E por muito pouco, Portugal marcada aqui em Tália e na Turquia. Primeira parte, e vamos lá ver o que pode realmente resultar desta primeira parte. Aliás, desta segunda parte. Já sabe que pode continuar a acompanhar o jogo via Facebook, até ver o Sport.pt. É a possibilidade em aberto que tem para poder comentar esta partida. Lá está Portugal rapidamente para o ataque aqui à direita. Minuto e meio da segunda parte. Espaço vai parar, vai num perão. Jéssica Silva tenta passar em velocidade, vai ganhar linha e é pontapé de canto para Portugal. Imagem de José Paisana. Na primeira parte falámos com Carla Couto, também no novo projeto. Já vamos, de facto, a essa conversa com a Carla para já. Canto para Portugal e é pontapé de lisa. André Pereira, perfeitamente ao nível também. Com alguma atenção aqui as indicações de José Paisana, o técnico da seleção portuguesa. Troiano, atenção, já rodou novamente velocidade de Potelha. Vem para a entrada grande área ali, a desmarcação é da Torre Azeia. Não há fora de jogo. Remate enorme, Bárbara Santos. É uma defesa espantosa de Bárbara. Bem, se pode aqui aplicar a máxima popular. Valeu-nos Santa Bárbara na baliza de Portugal. É uma situação de golo iminente para a Espanha. Lá vai, manda São Pedro. Fecha a Mariana Amaro. Trabalho volta aqui, referi também de grande rigor defensivo. Bola para a grande área, atenção, grande domínio e pode marcar a Espanha. Remate, Bárbara. E não há palavras. Nesta altura, não há palavras para a exibição da Bárbara Santos. A negar claramente o gol a Virgínia. Torre Acilha. Mas é uma bola fabulosa de Alexia Potelha. Ela defende tudo. Este é o momento de um para um. Grande defesa da Bárbara Santos. É mais uma defesa, realmente, que fica na retina deste campeonato europeu. Este é já o terceiro canto para Portugal. Quatro remates para já tentados na seleção nacional. Perspetiva de pontapé de canto para Fátima Pinto. Cá está a canto curta. Bola para já a Indiana, novamente a Fátima. Agora sim vai fazer aqui balão. Tirou. Pode haver aqui recarga. Remate, atenção, Portugal pode marcar e não entra. Podia-se eventualmente ali uma grande penalidade. A bola toca no corpo de Andrés. Esteve muito perto do gol de Portugal. Este é o momento. A chave de toda a jogada. É um lance, de facto, muito rápido num remate. A queima-goupa dá pontapé de canto às vezes a da Alemanha, favorável a Portugal. Olhar atento de Dolores Galhardo. Face descarregada da guardia espanhola. Ainda Portugal. Diana, cruzamento é rasteiro. Limpa depois Ivana Andrés. Foi o melhor momento de Portugal, aquele lance de há pouco. Atenção aqui é a tentativa de saída rápida da Pinel. Corre muito a Matilde Fidalgo. O maior pulmão da lateral portuguesa é o lançamento para Portugal. Segunda bola novamente para a Espanha, para Troiano, para Raquel Carreño. Olhou para a grande área, grande referência naturalmente, que é a ponta de lança de Torres Ilha. Atenção, a bola já entrou aqui para a Potelha. Vai rematar. Bárbara Santos. Novamente uma grande parada para a número 1 da Seleção Nacional. Não passa nada pela guarda-redes, Bárbara. Que grande defesa é esta. Menos os penaltis merece Portugal nesta fase. Marca Calderón. Bárbara novamente a tirar. Atenção, há que fazer a cobertura naquela entrada grande área. Tenta tirar Vanessa. Sobra para Melissa. Atenção, Portugal podia ter aproveitado o passo seu errado para a Dina Silva. Diz agora aqui fora do jogo, não há. Botelha. Atenção, São Pedro. Entrar na grande área. Está sozinha. Pode marcar cruzamento do gol da Espanha. Está feito o gol da Espanha. 1-0 para a Espanha. Quem marca é Raquel Pinel. E que tristeza. Minuto 86. Terrível para Portugal. Ele não merecia nesta altura golo de Raquel Pinel. Mas volto aqui a referir. Independentemente do resultado. Logo no primeiro momento tinha dito. Independentemente deste resultado. Não há fora de jogo contra o B. Infelizmente é perfeito. Estava a colocar em jogo a Vanessa Rodríguez Leomeu. É com Dolores Galhardo. E está. Final de linha para a Seleção Nacional. Eu serei o primeiro a estar no aeroporto de Lisboa para ver esta Seleção Nacional. É uma grande honra poder ter seguido pela primeira vez para si. Realmente este exemplo dado pela Seleção Jovem Sub-19 de Portugal. Está dado aqui um enorme, enorme, enorme espetáculo. E uma grande propaganda daquilo que Portugal pode e deve conseguir a nível de futebol feminino. Portugal iluminado da meia-final do Campeonato da Europa Sub-19. Uma derrota penosa com a Espanha. Há que levantar a cabeça. Derrota por 1-0. O golo de Raquel Pinel. Para a história. Nomes como Bárbara Santos, Mónica Mendes, Mariana Maro, Vanessa Rodrigues, Matilde Fidalgo. Melissa Gomes, Vanessa Mário, Jéssica Silva. O capitão Rita Fontemanha, Micas Anaís Oliveira. Também a Daniela Pereira. A Stephanie Barcelos. A Fátima Pinto. Andréia Norton. Joana Carneiro. Diana Silva. E também a Tatiana Pinto. Todas elas merecem aqui o nosso muito obrigado. Fizeram um grande, grande campeonato da Europa. A Espanha, apesar de tudo, vai à final. E joga com a Suécia que acaba de derrotar a Dinamarca por 3-1. Imagem ali de Mónica Mendes também, da coordenadora técnica de Portugal. Está também aqui aquela imagem.